Item 19, processo 48.5252.32.2013.72. Pedido de anuência e transferência do controle societário direto da companhia TransLeste de Transmissão, da companhia Transirapé de Transmissão e da companhia Transsudeste de Transmissão. Diretor relator, doutor André Pectone. Por meio da correspondência sem número de 12 de agosto de 2013, protocolizado em 16 de agosto de 2013, a Orteng Equipamentos e Sistemas e a empresa Amazonense de Transmissão apresentaram pedido de anuência à operação de transferência da Orteng para a EATE de 10% das ações da companhia TransLeste de Transmissão, da companhia Transirapé de Transmissão e da companhia Transsudeste de Transmissão. As requerentes informaram que, haja vista a existência de acordo de acionista nas concessionárias TransLeste e na Transirapé, a operação pretendida caracterizará a transferência do controle societário dessa concessionária. A SFF, ouvida a SCT, analisou o pleito das interessadas, contestou sua conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 484, de 17 de abril de 2012, e, portanto, manifestou-se favoravelmente à aprovação do pedido, conforme consta de sua nota técnica, 336 de 2013. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e, em 23 de setembro de 2013, fui sorteado como relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de análise de transferência de controle societário. O fundamento está no artigo 27, parágrafo 1º da Lei 8987, competência da ANEL, no artigo 4º, inciso 11 do Decreto 2335. Foi analisada a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade, e entendo à Procuradoria que a matéria está em condição de se deliberar. Trata-se do exame do pedido de anuência à operação de transferência da Orteng para a ATE, de 10% das ações da Transleste, da Transsudeste e da Transirapé, essas últimas, detentora dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nº 9, nº 5 e nº 12, respectivamente. A SFF destacou na nota técnica 336, de 2013, que a operação de transferência das ações acarretará a transferência do controle societário direto de três concessionários do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, haja visto o disposto no artigo 4º da Resolução Normativa 484, de 2012. A Orteng é atualmente signatária dos contratos de concessão da qualidade de acionista controlador. A composição societária da Transleste, da Transsudeste e da Transirapé, antes e após a reestruturação societária, é indicada nas figuras 1, 2 e 3. Aqui fica mais fácil de visualizar a composição inicial, senhores diretores, e a final, do pleito aqui encaminhado ao anel. Destaca-se que, para aprovação da operação do artigo 17 da Resolução 484, de 2012, exige o preenchimento dos seguintes requisitos. Primeiro que o pretenso controlador deve apresentar a idoneidade financeira, a regularidade jurídica e fiscal, deve se comprometer a cumprir os termos da delegação, conforme o contrato ou autorização em vigor, e apresentar a regularidade setorial, caso seja um agente do setor. A transferência de controle societário deve ter como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da concessionária, bem como sua melhoria, quando necessária. O agente setorial deve apresentar regularidade setorial, e que a operação pretendida não pode implicar prejuízos de qualquer natureza à delegação. Já o artigo 18 da norma exige que as restaurações societárias respeitem, em síntese, os seguintes preceitos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, garantida, no mínimo, a neutralidade da operação para a delegação, a correspondência entre ativos e passivos vertidos na operação, a integridade dos bens vinculados ao serviço, a individualidade da respectiva delegação e a desverticalização e segregação de atividades estabelecidas em lei. A SFF observou que a EATE encaminhou as demonstrações financeiras necessárias, apresentou regularidade jurídica, fiscal e intrasetorial, demonstrou capacidade econômica e financeira, assumiu compromisso de manutenção de capacidade técnica dos empreendimentos e, assim, atendeu às exigências da resolução normativa 484-2012. A área técnica registrou que, como as interessadas apresentam situação intrasetorial regular, não haveria óbvio a aprovação da operação. Sobressai que a operação de transferência é similar a outras, já analisadas e aprovadas por essa diretoria colegiada, ocasião em que foi debatida a convivência da acumulação de atividade operacional e de holding, e estabelecidos condicionantes para sua aprovação. Isso aqui foi muito bem debatido naquele caso de relatoria do Dr. Edivaldo, de uma operação lá da CEMIG, de uma transmissora que era da CEMIG. Naquela oportunidade, a diretoria determinou a superintendência de relação de serviço de transmissão, em conjunto com a superintendência de concessões de transmissão e a SFF, sobre a coordenação da primeira, que elaborasse propósito normativo sobre o tema, a matéria ainda está em fase de análise e elaboração das áreas técnicas. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SFF, entendo que a anuência à operação pretendida deve ser expedida na forma da anexa à minuta de resolução autorizativa, já chancelada pela Procuradoria Geral da ANEL. Confulcro nas considerações assim vendidas. Considerando o que consta do processo 48.500.0052.32.203.172, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de anuir previamente a operação de transferência da ORTENG para a ATE, de 10% das ações da TransLeste, da TransSudeste e da TransIrapé, e, consequentemente, os respectivos controles societários diretos, fixar em 120 dias o prazo para a implementação da operação e aprovar minutos do segundo termo aditivo ao contrato de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, número 9.2004, do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão à prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, número 5.2005, e o quarto termo relativo ao contrato 12.2005, formalizando, então, as transferências que estão em apreço. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por anuir a transferência da ORTENG, equipamento dos sistemas S.A., para a ATE de 10% das ações das empresas relacionadas, ou seja, TransIrapé, a TransSudeste e a TransLeste. E demais condições do voto do relator. Próximo item.